Estamos aqui com Rivelino, Rivelino que já tem uma história aqui na música, não só em Maragujip, mas também em várias cidades da Bahia. Rivelino, está mais uma vez aqui no Carnaval de Maragujip, você que já fez grandes shows no Carnaval, é uma honra. Ô, Márcio, honra é minha também. Mais uma vez aqui no Carnaval de Maragujip, a emoção é tão grande, a expectativa também é maior ainda e eu estou doido para ver esse povo aí no palco e fazer uma energia bem gostosa com eles. Beijo para vocês. É isso aí, a Tauté agora, a gente vai para lá, na sexta-feira às 20 horas, fiquem aqui, se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, aperta o like e compartilha que vamos fazer momentos do Carnaval de Maragujip e vamos também ter a participação da Banda Tauté. Valeu, é isso aí. Obrigado. Vamos nessa aqui, a galera já está chamando a gente. Valeu, Rivelino, vamos lá, vamos lá assistir Banda Tauté. E aí E aí E aí E aí E aí E aí